Hélio Ever A gente tá muito alto Muito alto o que? Tá tipo pegando muito teto Eu já baixei tudo que tinha pra baixar Não dá Quebrou, quebrou Quebrou, fodeu, quebrou Agora fodeu Não, fodeu Não, não Quebrou E agora gente? Não, mas ele é encaixado Não, não que seja encaixado agora Agora ele não é mais Gente, eu queria dizer que o tripé Tá apoiado por uma pedra Obrigado, hein Fala galerinha do Ruka Show Beleza? Tô aqui com o Léo Cari Fala galerinha Mais uma review, mais uma análise Mais uma gracinha, né? Dupla Dupla Fumari Fumari e Montiello O mais novo lançamento da Fumari Só cuidado pra não encostar muito ali, Igor Tchau, não Pode, tchau O mais novo lançamento da Sultan Cari Cari Top Aqui no canto vocês podem ver Bem melado É um fumo extremamente melado Calvo em excesso Vamos abrir aqui Ela vem aqui em pacote de 100 gramas Zip logzinho Agora Dá uma misturada aqui Pra poder mostrar pra vocês O corte Aqui O corte dela Galera, aqui Vamos abrir na mão Foda-se Esse aqui Me surpreendeu Porque ele segue um padrão médio Ele é todo médio Não tem folha nem grande Nem pequena É todo médio Coloração Deve ter um pouquinho de corante Assim Pra deixar pouca coisa mais escura Mas nada demais Galho Nesse aqui eu não achei E o que eu achei é bem triturado Cadê? Olha isso aqui Vem aqui Isso aqui, na ponta do meu dedo Aqui Isso aqui é um galho Que veio nesse Nessa garfada aqui Show Vou preparar o roche aqui pra vocês Eita, caralho Desculpa aí, mãe Tô sujando Peraí, deixa eu retornar aqui Isso aqui O meu amigo Vitor corta Bom, galera Apresentei pra vocês o tabaco E vamos à descrição A escalação do nosso time O garfinho Lotus da Calude E também da Calude Mais nova sensação aí do mercado E deles Calude Sansaris Vitria O roche Híbrido deles, né? Porque híbrido Silicone Ó, ó Uh E Vidro Show Não vou falar muito dele Porque a review não é dele Show Vou preparar aqui nele Vai rolar aquele fast forward E É nóis Bom, galerinha Tá aqui, ó Cuba Feita Vocês podem ver aqui embaixo Como ela fica O caldo Aqui nas Nas vestinhas aqui Do vidro do Sansaris Controlador de calor Show Quem dera ele ficasse assim Ele fica escondidinho aqui Show Depois eu encaixo Agora fiquem com o vídeo do Gu Apresentando a Cali Rose Pra vocês É nóis Show, galera Vamos falar aqui da Cali Rose Nova mangueira da Suta Você pode ver que De antemão Que o design dela mudou bastante Ela tinha o design um pouco mais grosso Um pouco mais robusto E Mais pesado Aqui você sente que ela é mais leve E cara De antemão Agradou bastante a gente Por ela ser leve Pelo bocal Você vê que o bocal encaixa bem Ele não é tão grosso Como as outras Você pode ver que não entra o dedo Antes você entrava o dedo pra caralho E cara O silicone dela é bem mais maleável Eu achei bem mais maleável Parece que ele é mais fino E O encaixe dela aqui Você vê que Veda bastante Você vê que é bem difícil de tirar Tem algumas que Mesmo sendo grosso Ele solta fácil Por causa do melaço Esse aqui Por ele ter essas Essas ondulações aqui Ele não sai O encaixe do 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 Arguilha aqui É bem fino Pode ser que precise de alguma outra borracha mais grossa Mas não Mas a gente não teve problema com isso E Aqui você pode ver que tem a molinha De praxe Bem boa aqui Ele tem várias cores Você pode estar adquirindo no mercado E é isso Show? Bora Bom galerinha Voltamos Vocês acompanharam aí o hot pack E o videozinho da mangueira E rapidinho aqui o set up Mani Sultan Prato Imperial da Ruka King Kalud, Sansaris, Vitria Lota da Kalud, 3 peças de carvão extragonal Fumo, Limoncello, Mangueira Cali Rose e uma bolsa Show! Já de ultimão pedi desculpa Se passar um helicóptero aí Uma manifestação, uma anapaulista Fica complicado, né? Fica difícil de ouvir, né? Mas, segue o jogo Começando do Fumo O Mario Já teve um Fumo na época Era o último lançamento deles Que era a Tângelo E agora o mais novo lançamento deles Que por incrível que pareça Aqui no Brasil não tem boca Você não ouve falar tanto dele Eu não sei se não chegou em toda a sua carinha Não sei se não chegou muito Se o pessoal não despertou interesse Ou porque a gente está na onda de menta É, pode ser Stug Mint, Black Mint, Ice Mint, Spice Mint Está lançando muita menta E o pessoal está só eles Exatamente Bom, vamos lá? Fumo, vai fumando aí Ele cheirando aí Eu vou apresentar aqui pra vocês Que o nosso querido Leo comprou O Limão, o Tielo, o Licor O Licor Que é a proposta Exatamente A gente vai fazer Quando a gente for falar do sabor A gente compara com o licor Exatamente A gente tem a proposta aqui Pra ver se realmente bate com o sabor Que é a proposta, né? O cheiro Lembrando que o quê? Numa pesquisa rápida O que seria a proposta do licor É o quê? Limão, água Açúcar E o cachaça É o limão siciliano Amarelo Eu não sei se é vodka Se é rum Eu acho que é um rum É algum tipo um rum sem gosto Talvez Me lembre um pouco O Montilla Montilla, é verdade No cheiro Galera O que me lembra muito O limão siciliano mesmo Ele tem uma pegada Tipinho sol Mas não uma pegada tão forte Como a miso O primeiro rote que a gente fez Foi na sua casa A gente não curtiu muito Até porque tava calor Essa sensação já tá muito melhor Tipo, na sua casa Já tá muito melhor E no cheiro eu sinto o quê? Limão Não sinto nada gelado Porque licor é uma bebida Que vocês tomam geralmente gelado Sim, ele até pede pra você Colocar no congelador E show Eu sinto uma pegada Que é Tipo, limão Selvagem e floral Entendeu? Tipo, não é um floral Tipo, mas a rosas É um limão forte Mas não do ser limão É um limão que tem um Um cheiro peculiar, né? É, e no cheiro Eu não cheiei ainda Mas eu adivinho No cheiro eu sinto uma Peculiaridade azeta Que é do limão Coisa que eu não sinto no gosto Mas aí eu falo mais pra frente Mas é isso É um limão Dá no cheiro Você sente que é limão Amarelo Selvagem e barro floral Vamos lá Vamos pra ver a opinião aqui Rapidinho Cara Ele tem essa pegadinha mesmo Do pinho sol Mas não é uma pegada Pinho sol É Mas ele lembra um pouquinho Detergente Um detergente fraco Vamos dizer assim Que lembra também floral Muito diferente esse cheiro Mas ele tem uma pegada Bem forte de limão Limão siciliano mesmo Que é um limão mais Sim, você sente a diferença Sim Nada gelado realmente Nada E eu sinto um negócio Meio forte Que eu creio que seja o álcool É, então Por ser um licor Baseado num licor Ele tem que ter esse cheiro Forte Que é do álcool Exatamente Bom, é isso É, salve aí No gosto Vamos lá Enquanto o Gu fala aqui Primeiro eu vou servir aqui A gente, né Servir aqui uma bela dose Vamos ter a comparação, né Vamos lá Esse é o bem Bom, como vocês podem ver Fumari Pelo seu melasso A quantidade de fumaça É absurda Lembrando que sempre tem que manter O controle de calor Exato Da atualidade eu acho que fumari É um dos sonhos mais sensíveis ao calor Exatamente Pela quantidade de melasso A alfáquer ela é sensível Mas o próprio tabaco dela é sensível Ela não tem tanto melasso quanto a fumari E qualquer coisa Se você tiver problema com controle de calor Escolha um roche fundo Ou quando você preparar um roche mais raso Você dá uma secada Seca um pouco o tabaco É, você põe o papel lá em cima Que ele já suba um pouquinho do melasso Bom, no gosto Ele vai beber antes e falar depois Eu vou fumar e depois beber E juntos bebedemos Em pleno domingo Eu sinto o limão Um pouco mais fraco que no cheiro Mas eu sinto o gosto do limão E sinto mais forte essa pegada Que a gente falou do cheiro Que é Que tem essa pegada de licor mesmo Você sente uma ardência E sente ele quente Como se... Porque o álcool quer ir ou não Ele queima Ele queima Então você sente essa pegada Começou uma óleo agora Mas olha o celular pro seu Não, é aqui em cima Não, eles estão provocando Não, sério Vamos ver, é uma óleo Pode dar... Não, não vai dar não A gente fala mais alto Mas... Eu sinto a pegada do limão mais fraco E a pegada do álcool O licor em si Mais forte Caralho, você veio ao copo? Sim, veio frio Tá meio frio, né? Eu diria que pra fumar... É até estranho que eu vou falar Mas pra fumar no calor Esse fumo ele é... Ele é diferente do que fumar um limão normal É... Eu não aconselho no calor Pra ele dar uma queimadinha assim Não digo queimada Do fumo ser queimado Mas pra ele dar essa ardência Pode ser que no calor Você não goste muito Mas é um fumo gostoso Agora o Léo vai falar Quase que ele mata o outro copo aqui E antes dele falar Eu já vou beber E ver se tem realmente Esse condiz Cara, ele lembra bastante O limão No licor é mais doce Querendo ou não O licor é uma bebida doce Isso que eu ia falar Porque eu já fumei Isso E o que me agradou Teoricamente ele não é fiel Mas o que me agradou É que o licor é muito mais doce O fumo não é tão doce Mas não é um fumo aconselhado com o calor Mas não é tão doce Então Mas no fumo Ele não é tão cítrico Então talvez eles Eles colocaram o limão com o licor No caso o limão teatro é o licor Só que você bebendo É claro que você vai sentir ele mais doce Porque é uma bebida doce Mas você sente ele menos azedo Do que os outros limões tradicionais Exatamente E obviamente No licor você sente muito mais A rasgação do álcool É Mas não deixa de cumprir com o propósito Apesar de não ter caído muito no gosto Por ser diferente Porque eu acho difícil também Você fazer um Criar um fumo assim Com o gosto de álcool em si De você Caralho Desceu as granas É meio impossível isso Não sei né Mas ele me lembra muito Você fuma Você cheira É o limão amarelo Com o cheiro Não dá Se confundir Você sente a pegada mais forte Que deve ser do álcool E você sente essa pegada selvagem Floral Que eu não sei Se é o propósito Mas você sente esse negócio Que pra mim retrata um limão Mais selvagem Uma coisa mais É que o limão siciliano Ele já tem uma pegada Diferente do tai chi Tanto que o amizu limão Ela é a pegada do pio sol Então talvez por isso né Às vezes o limão siciliano Da fumar E seja a pegada De pio sol Não sei Mas talvez Por causa do licor Exato A gente Quando fez o primeiro roche Eu falei que não gostei Não fumaria de novo Mas agora Nesse frio Direitinho Quando a gente fumou Tava calor Eu diria que eu fumaria Eu fumaria Eu não fumaria todo dia Como uma lemon mint Uma menta Essas coisas Mas eu fumaria Uma coisa que a gente Tem que deixar claro É que você não pode Comprar esse fumo Esperando Puta Vai ser um limão azedo Pra caralho Vai ser isso Vai ser aquilo É um licor O licor Ele tem a tendência A ser doce Tudo bem O fumo não é tão doce Mas ele tem a tendência A ser doce E por ser de limão cítrico Porque se você pega Um licor de chocolate Ele não vai ser cítrico Vai ser só doce Exatamente Mas é que nem Por exemplo Tem o dambui Que é licor de whisky Você toma ele O whisky não é uma bebida doce Mas você toma um licor Ele é doce Entendeu Isso aí predomina Por ser licor É um licor Não tem o que O licor tem isso Açúcar, água Cachaça pra caralho E o sabor Mas eu fumaria novamente Eu fumaria novamente Compraria Compraria tranquilamente Tem o selo? Tem Hoje eu daria o selo Hoje eu daria o selo Semana passada não Mas hoje eu daria Então show Fumaça muito boa Sensível ao calor De gosto Total Muito fiel A bebida Muito fiel Caralho o Léo Gostei desse licor Qual? Que limão tchelo? Tem fumo disso? Não Não sei O licor em si é difícil De achar no Brasil Mas O fumo Você encontra onde? Onde? Joãozinho João? Caralho Joãozinho Negão Chocolate Negão 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 pra caralho Você encontra lá Smoking Boss Aqui na descrição Tudo aqui Telefone dele Cola lá Tem todos Vários saberes da fumar E vários fumes Depois do evento Chega uma novidade Pra caralho Cola lá Só cola lá Aproveita pra fumar Agora eles estão com lounge Então com lounge Lá da hora Faz um Mr. M aí Pra terminar bem Não, sem Mr. M Não, faz aí Não, amanhã eu trabalho Faz aí, faz aí Vou fazer um Mr. M Faz aí, faz aí Só pra mostrar que você vai virar louco Fechou Eu dei baby da luz Mangueira Vamos lá A gente adquiriu essa mangueira Eu adquiri junto com o Mani Sulta No evento que teve Ex-Borruca Comprei lá pro Paulinho Um beijo, Paulinho Um beijo, seu lindo E o que eu tenho pra falar da mangueira Me impressionou muito Muito, muito mesmo Por quê? O design dela mudou totalmente Da primeira versão Tá muito mais trabalhada É mais longa Mais fina E o que mais me chamou a atenção É o que? O bocal dela aqui E a contra-piteira São finos Não entram Se você pegar Quase, tirando a Ruka King Mas se você pegar Todas as outras mangueiras É muito brusco Entra o dedinho Essa não entra Exatamente Ou seja Teoricamente Ela tem um fluxo Mais estrito O que me agrada É, essa é a pegada De ser a piteira fina O silicone em si Ele já é Já tem um fluxo maior Mas pela piteira ser fina Acaba que balanceia E aí fica um fluxo normal Por quê? Estão fumando um arguilho usinado Fluxo Já é uma coisa absurda Então isso aqui dá uma quebrada Tipo De 10% Mas assim Comparando com outras de silicone É muito bom Isso pra mim é muito bom É muito bom mesmo Outra coisa que eu percebi O silicone dela Ele parece ser um pouco mais fino Mas não é fino Num ponto negativo Não Não vai rasgar É fino num ponto Totalmente positivo Por quê? Ela é muito mais maleável Tipo A gente Prende ela Milisca ela Muito mais fácil Do que Qualquer outra mangueira Então isso Ao meu ver É muito bom É bom Porque às vezes Tem muita gente que fuma em avile pequeno Então a maleabilidade faz com que não haja problema com isso Exatamente A piteira é levíssima Ela não desrosqueia em nada É uma piteira única Longa Que me agrada Que me agrada E bem mais acabada Do que a outra O encaixe aqui da boca também É bem confortável É isso Mas ele é confortável Assim Tivemos alguns casos que falaram Que pode ser que Que machuque a boca Mas aí Mas eu vi Eu tava do lado É só você entrar em contato com Paulinho Ou a equipe Sulta Que de prontidão Eles vão efetuar a troca do seu produto Isso é normal Coisa de lote Tem carbom que apaga Tem fumo que Não tem sabor Exatamente É questão de lote Tá Mas essa nossa Tá impecável A anodização dela Perfeita 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 As escritas Carie Rose e Logo São lindos Então Eles também vêm com várias cores Aí no mercado Junto do lançamento Dos Manes Sultans de heróis Então Maravilha Tem muita cor Show de bola E esse negócio Que o Gu retratou Pra mim é o grande diferencial Tirando o negócio do fluxo O bocal É Porque normalmente A de alumínio Tem um bocal muito Muito largo Então Tem gente que se incomoda com isso Exatamente Algum grosso na boca Tem gente que não gosta O Zucca adora O Zucca adora Praticamente gostei Da atualidade De encaixe de bocal Esse aqui pra mim Tem fé É o melhor Por enquanto Gostei bastante Pra ela ser leve Pra ela ser fina Balancear com o fluxo Pelo bocal Show de bola Merete o selo também Porra Merete o selo aí Pra caralho Bom Salve Tem algum salve aí Bom Vou deixar um salve comentado aí César Santos Ele pediu em outra review lá E a gente A gente É não É porque tem aquele negócio Que a gente grava várias Exatamente E aí acaba que Por exemplo Posta e a gente já gravou Então por isso que é bom Ele lembrou o salve Na próxima review Então por exemplo Se você pediu um salve Se você pediu um salve Em uma review muito antiga E a gente esqueceu De mandar Copy de novo Pode cobrar que a gente manda Até que estamos mandando aí Do César Outro salve Para Adriano Pires Grande Adriano Um beijão Mandar um salve aqui Para Fumetinha Laís Alves E seu marido Danilo Um beijo aí casal E mandar um salve aqui Para o Rafael Dias Tamo junto Valeu E agora um recado aqui Para terminar Mais com o Afonso Para falar Fala Fala que ele já está No fim da gravação Ele deve estar jogando tibia É bom Ele me jogou Ou poker Não Hoje ele está Não Hoje ele está jogando tibia Eu estava no Skype com ele Nossa Não lago daqui Ficou no Skype Ó Não, tá ligado É a Bromionline Troca, troca Troca a mulher Já pronto Bromionline.com.br Melhor que o chat Da UOL E melhor que o O MIGO O MIGO Mano Bromionline Entra Você vai encontrar o Pau Albino Pau Albino O nome dele é Pau Albino E o Vitão é Diamante Underline 18 Clates Essa jogação com ele Ele não vai usar Não vai É um Cusão É um Cusão wewan Vocês não vão se Que vocês não estão Eu vou Tirei Ah Tirei